Galerinha já sabe né, pixelzinho que é pixelzinho, se inscreve, deixa o like e ativa o sininho Pixelossauros tem uma coisa muito assustadora ali fora da minha casa É, é muito assustador Ai, você sabe o que que é? Ai, você não sabe né? Ai, mas sabe o que que é Pixelossauros? É, eu não vou falar Eu vou falar só depois que a galerinha deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações E ai, eu vou falar o que que tem ali fora da minha casa É, então, ó, eu vou contar até 5 e você vai deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho, ok? 1, 2, 3, 4 e 5 Acabou o tempo, então, se você conseguiu se inscrever, deixa aí nos comentários E se você já era inscrito também, deixa aí nos comentários Que eu vou tá dando um coraçãozinho pra todo mundo que comentou E ó, Pixelossauros, agora combinado é combinado Agora já que a galerinha deixou o like Eu vou mostrar o que que é que tem ali fora da minha casa que é tão assustador E é isso daqui, galerinha Olha, não se assustem, mas tem um cemitério ali fora Eu não sei da onde surgiu aquele negócio, mas surgiu Alguém montou, construiu um cemitério ali, aqui, aqui fora E eu tô com muito medo, porque eu tenho muito medo de cemitérios E olha isso, tem várias lápides, vários túmulos Só que eu tô com uma curiosidade muito grande Porque esse túmulo aqui tem a cor diferente de todos os outros túmulos Será que é de alguém muito especial? Ou de alguém muito assustador? Aí eu não sei, mas eu quero muito descobrir Vocês sabem o que que é? Eu não sei, eu não faço a mínima ideia Do que que seja a pessoa que mora Que mora não, já, que foi enterrada aqui Mas eu vou descobrir agora mesmo Eu vou lá na minha casa E eu vou pegar uma picareta Pra quebrar aquele negócio E ver de uma vez por todas Quem que tá enterrado ali Aí tomara que seja Que seja só um esqueleto normal E não de uma criatura sobrenatural Ou algo assim Mas ó, eu vou pegar aqui A minha picareta de pedra E eu vou descer lá Pra ver o que que tem Daquele túmulo Ai caramba Eu tô muito, muito curioso Tomara que não seja ninguém do mal Ai caraca Olha, vamos abrir aqui Pronto E agora É só eu Quebrar Aquele túmulo aqui Ai caraca Eu tô com muito medo Mas antes Pera Será que Ai eu não vou abrir os outros Eu vou abrir só ele Eu não sei Eu tô com medo Ai galerinha Eu tô com muito medo De abrir esse túmulo Eu acho que Eu não preciso fazer isso né Ai eu vou embora Eu vou embora Deixa quieto Não, não Tô brincando Tô brincando Eu vou ter que abrir Eu vou ter que abrir Porque eu tô muito curioso Porque Todos esses daqui Tem uma cor diferente Normal E esse daqui Tem uma cor diferente Isso daqui parece uma cor do nether É uma pedra É da pedra do nether Mas tipo Por que 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 será aqui De tão De tão famoso Aqui De tão diferente Que tá enterrado aqui Pra colocar Essa pedra diferente aqui Mas olha Vamos parar de conversar E agora Vamos abrir esse negócio Porque eu quero ver O que que tem aqui embaixo Então é um É dois É três Ai caramba Tô com medo Ai Pera Ai caraca É só um esqueleto bobo Ai Nossa Eu achei que seria uma coisa Uma coisa mais legal Mas é só um esqueleto chato Sabe o que eu vou fazer? Eu vou Eu vou Isular esse esqueleto aqui Ai Que som foi esse? Ai que susto Mas ó Eu vou fazer uma brincadeira com esse esqueleto Eu vou tampar ele Com areia Eu vou colocar areia Ih Ih Não dá pra colocar areia Vou colocar areia aqui em cima desse esqueleto Nossa Agora eu vou colocar areia E vou jogar isso daqui pra cá Isso daqui pra cá E agora sim Você tá super especial Você é o capitão areia Eu achei que esse esqueleto aí Era de alguém bem especial Só que não Era só um esqueleto normal Eu acho que era de uma pessoa normal Sei lá Mas a gente zoou esse negócio todo Eu coloquei a areia aqui E agora esse esqueleto virou o capitão da areia É um belo de esqueleto bobão mesmo Que só me assustar Mas olha Eu vou dormir na minha casa Porque Tá chovendo E eu tô ficando com frio E eu tô ficando com muito sono Eu vou guardar essa picareta lá na minha mano E eu vou dormir um pouquinho Porque tá dando sono Nossa Tô com muito sono Ai caramba Eu sou um dorminhoco mesmo Mas olha Eu vou pegar aqui minha picareta E vou guardar dentro desse armário Pra eu usar depois E agora Eu vou dar uma cochilada aqui Porque Nossa Esse negócio deu sono Fica quebrando E se assustando Fiquei o dia inteiro preocupado com esse negócio Só que era só um esqueleto bobão Ai ai Mas Tudo bem Agora Eu vou Poder Dormir Tranquilo Boa noite Ai 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 Nossa Bom dia Galerinha Caramba Eu dormi muito hein Nossa Será que já passou A chuva já passou Será Ai eu vou ver Ai caramba Eu tenho que me lembrar De destruir aquele cemitério inteiro Porque Esse negócio dá medo pra caramba Eu tenho que destruir ele Ai Deixei ali Mas Agora Eu vou destruir ele Porque Eu fiquei zoando Mas Eu tenho medo ainda Peraí 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 Que Mas Eu coloquei Areia Como assim Ai Flapjack Flapjack Certeza que foi ele Flapjack Flapjack Que que você fez Que que você fez Ah Tentou me trollar de novo né Ah Eu sei que você Que colocou aquela pedra Lá de novo E sei que você Que fez aquele cemitério Mas Que você Aquele cemitério Que tá aqui Você não tinha visto Ah Tá Caramba Flapjack Nem sabia que existia esse cemitério ali Caramba Será que foi Alguém que colocou aquele negócio lá de volta Ai Pera Já sei Eu vou quebrar de novo E vamos ver Se tem alguma coisa diferente lá dentro Ai caraca Eu tô com muito medo agora Porque Não sei Eu Eu coloquei areia Vocês viram E agora não tá mais areia Tá pedra de novo Aquela mesma pedra chata lá Caraca E eu tropei A minha espada Pegou de volta A minha espada não Minha picareta Mas olha Agora eu vou quebrar aqui E eu vou quebrar tudo pra valer Agora eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar tudo Eu vou quebrar isso Eu vou quebrar isso Eu vou quebrar tudo Vou quebrar tudo Porque Não, não, não Esse negócio não vai ficar me aterrorizando Não Eu vou quebrar isso Aqui também Aqui Aqui também Ó Eu vou quebrar tudo Não quero nem saber Ó Tá tudo quebrando aqui ó Quebra, quebra, quebra Agora Eu vou quebrar Esse estúmulo Ah pera Primeiro vamos ver o que tem aqui debaixo Provavelmente não tem ninguém Que isso Ai, ai não Minha picareta caiu lá Tem, tem, tem um Uma pessoa de verdade aqui Caraca E ela tá fedendo Caramba Parece que isso daqui Tá há uns mil anos aqui dentro Caraca Tá fedendo pra caramba Parece até um Steve Será que é um Steve Aí por aqui Eu não sei, eu não sei Eu tô com muito medo Eu tô com muito medo Já sei Eu acho que eu vou lá ver E eu vou tentar derrotar Este Steve aí Porque Eu não sei se ele tá vivo Eu vou lá ver Eu nem vi se ele tá vivo Flapjack Flapjack Me deseje boa sorte Eu vou lá fora ver E entrar Naquele túmulo Ai, eu sou corajoso Flapjack Eu vou entrar Eu vou entrar É, deve fazer uns mil anos Que o negócio tá enterrado ali Mas Eu sou Muito corajoso E eu vou entrar Pra ver O que que tem? Que isso? Caraca Quem que tava atacando? Ai Caraca Que que foi isso? É o Steve Herobrine Que? Não Ai, aquilo lá Que tava enterrado Era o Herobrine Ah, não Eu não acredito Cadê? Ai, eu vou matar você Eu vou matar você, Herobrine Eu vou Sai Sai Ai Ai, ele é muito forte O Herobrine é muito forte Ai, não dá pra derrotar ele Não tem como Eu preciso de uma espada Eu preciso de uma espada Sai Sai, Herobrine Ai, sai Sai, Herobrine Ai, agora o meu pé Pera, pera, pera Entra, entra, entra Entra de casa Ai, ai, ai Consegui, consegui Flip Jack Era o Herobrine Ai Caramba Eu preciso de uma espada Urgentemente agora Ai, caramba Pera Aqui E aqui dentro Deve ter uma espada Sim, é pra ter Aqui Agora Fecha Ai, ai Vambora, vambora Tem que ser rápido Porque esse Herobrine Pode explodir minha casa A qualquer momento Ele tem força de Ai, ai Caramba, caramba, caramba Aqui Fecha aqui E agora Cadê ele? Ele tá ali Será que ele vai? Sai, Herobrine Sai Sai daqui Sai Ó Sai Sai, Herobrine Ai, ai, ai Ele é forte pra caramba Ai, ai, ai Ai Não Herobrine Ai, ele me matou Ele me matou Pera, vamos tentar de novo Vamos tentar de novo Ai, caramba Eu tenho que derrotar esse Herobrine Ai Caraca Você tá fedendo, Herobrine Ai, realmente Eu acho que é o Herobrine Eu acho que é o Herobrine Que tá há mil anos Enterrado ali Certeza Ai, eu morri de novo Ai, caramba Esse Herobrine tá muito forte Eu não sabia que o Herobrine Na verdade eu sabia Mas Nossa Ele é tão forte assim Eu tô conseguindo acertar ele Isso Consegui Caraca Essa foi fácil Ai, eu consegui derrotar o Herobrine Usando minha espada de pedra Nossa Aquele Herobrine tava podre Fazia uns mil anos que ele tava enterrado aqui Mas eu consegui derrotar ele E pera Pera aí Aaaaaaah